Meus amigos, tô na academia do Ayala, olha aí ó, dando aula aqui ó, Ayala, tá velha, é louco, Ayala, é bem conhecido ele, dá aula, disputa campeonato, ó amigo aqui ó, olha aí, ó, acompanha esse vídeo aí ó, Ayala é o que tá de calção branco, sapato preto, esse grandão é aluno dele, academia do Ayala, está em terra de Vasconcelos, São Paulo, a mão gostou do vídeo, ó, tá minha amiga aí, Ayala, Deus abençoe vocês, tá bom?